Já de volta do comercial e hoje nós vamos falar de algo maravilhoso. A Clínica Inspire está no maior sucesso. Aqui na Clínica Inspire vocês encontram muitos procedimentos para te dar qualidade de vida, para você ser feliz e ficar muito bonita. Eu vou conversar um pouquinho com a Adriana a respeito do Lavian e também a depilação, a LED. Tudo o que as mulheres querem. Será que os homens também podem fazer? Vamos começar, claro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. E daí, os homens podem fazer também? Nossa, lógico que podem. Vocês gostaram, né? Os homens hoje estão se cuidando muito. Demais. Os homens aqui na nossa Clínica são muito bem-vindos. A gente já fez uma estrutura toda voltada para que eles também se sentissem à vontade, se sentissem bem aceitos, bem-vindos, porque a gente é muito natural a gente tratar os homens também, que estão aí vaidosos, não querem mais o incômodo de pelos, né? Aquela barba que fica ali incomodando, o cravo, querem tirar, querem ficar sem ruga também, né? Querem aplicar toxina. Então, assim, eles querem mais cabelos, não querem ficar careca. Viu? Então, a gente trata tudo. Verdade. Você falando em barba, tem muitos homens que fazem a barba e o pelo encrava. É um sofrimento, por isso que muitos homens preferem ficar barbudinhos, né? E vão podando sua barba, vão aparando a barba, deixando ela bonita, lógico. Mas tem muitos homens que o pelo encrava. Tem solução nisso? Tem, tem. A melhor de todas, né? Que é eliminar esses pelos pra que não voltem a incomodar. Porque a questão dele inflamar, de ficar ali com aquele cravinho, tudo, é porque esse pelo nasce, cresce e daí ele incomoda, né? Toda vez que passar a gilete agride a pele. Aquele pelo já tá ali grosso e toda hora passando a gilete, a pele é fininha, né? Principalmente a do pescoço, aí vai lesionando também essa pele, formando ali aqueles cravinhos, aquele incômodo que daí eles não querem, né? Começa a incomodar. E esteticamente também, começa a ficar irritada a pele e daí toda vez que vai passar a gilete vai incomodar. Então, o LED já vem pra eliminar o pelo, que daí não tem essa, não machuca, né? Não vai machucar essa pele, só vai... Então, essa defilação, a média, então, é isso. Nossa, é isso, ela é ótima. Olha só que a novidade é boa, né? Os homens estão felizes. Sim, e depende da profissão, né? Eles não podem ter barba, né? Eu lembro uma época, meu marido trabalha no banco e ele não podia. Até um tempo era proibido barba, né? Agora que veio toda essa... Cabelo bem aparatinho, bem aparatinho, sem barba. Sem barba. E ele sofria muito, muito com a pele do pescoço, que sempre ficava ali inflamado, todo dia tinha que passar gilete. Sofria demais. E agora já tá lisinho, não tem mais incômodo. Viu só, gente? Que maravilha! E vamos falar um pouquinho do Lavian também, né? O que que é o Lavian e o que que ele faz? Vamos imaginar. Também você quer fazer o Lavian. O que que é? O Lavian é um laser, né? É um laser que ele não é ablativo. O que que não é ablativo? Ele não deixa aquela crosta na pele depois que faz, né? Que lesiona aquela pele. Então tem peles que nem tem indicação pra um laser tão forte como alguns do mercado. O laser Lavian, ele é indicado até pra gestantes. De tão superficial que ele é. Não é agressivo. Só que ele não é agressivo. Mas assim, a gente tem sempre um controle, né? A gente não faz em gestante. Mas ele tem a indicação. Ele é indicado pra peles mais sensíveis, que até então também não tinha aplicação do laser quando a pele era muito sensível. É indicação pra melasma, que tem alguns lasers que a gente sabe que pode piorar o melasma, né? Então melasma é sempre aquele cuidado, né? A gente tem que cuidar da mancha, mas também é uma questão de inflamação. É uma questão de uma pele muito sensível. Então tem que sempre estar cuidando. Então o laser Lavian veio pra isso. Pra ajudar nesse clareamento facial, nessa revitalização facial. E no que mais ele ficou famoso é o BB Glow, o efeito BB Glow dele. Que é como se você tivesse feito uma maquiagem. Então você já acorda com aquela pele bonita. É uma pele que parece assim, que tá com aquele brilho, com aquela vida. Parece que já passou uma base ali, alguma coisa. E já ela tá uniforme. Então fica uma pele muito bonita. Muito bonita mesmo. De quem parece que acabou de fazer uma maquiagem, sabe? Porque se é indicado mesmo pra gestante, que tem muitas gestantes que mancham a pele. Sim. E ele ajuda, então. Ele ajuda. Ele ajuda. É igual eu falei, a gente não faz. Porque gestação, eu falo assim, né? Tem que ter os cuidados. É, eu falo assim, gente, gestação é uma hora pra você curtir a sua barriga, esperar o filho chegar. Logo passa, né? Logo passa. Passa tão rápido, né? Depois curta a pele. Isso. E daí vai ter muito tempo pra cuidar dessa pele. Aí a gente já tem mais liberdade de usar, né? Outros ativos pra auxiliar nesse clareamento. Mas na gestação, por mais que a pele esteja manchada, a gente sempre fala, hidrata e cuida dessa pele, protege. Porque é uma pele que tá muito susceptível ainda pra mancha devido às alterações hormonais. Então é uma avalanche ali de hormônios, né? Na gestação. Então a gente fala, não é bom mexer agora. Só hidrata, cuida e protege. Que depois a gente vem pra parte de, né? Lavião, lasers mais fortes, peelings, microagulhamento. Aí a gente clareia depois. Porque tem muitas mulheres, né? Ela tem uma pele lindíssima. Mas, aconteceu, né? Ela tá esperando o bebê. E a pele, de repente, começa a manchar tudo. E muitas mulheres ficam apavoradas. Ficam assim, nossa, a minha pele nunca mais será mais a mesma pele. Sim, sim. Mas tem como tratar. E você deixar a sua pele linda, maravilhosa, como antes de você engravidar. Sim, sim. Tem todos os cuidados, mas tem muitos tratamentos pra... Não só do rosto, mas tem cuidado do corpo todo, né? Do corpo todo. É, do corpo todo. É uma hidratação intensa e uma proteção intensa pra essa... Por motivo das estrias e tudo mais, né? Sim, é muita mudança. Então tem cuidados. Tem, tem sim. E cuidar até, eu falo assim, na hora da gestação, É cuidar assim, do emocional até, né? Então eu falo, vir pra clínica é uma questão até mais de autocuidado. Dela se sentir cuidada, amparada. Ter um minutinho ali com... Pra curtir aquela barriguinha ali, deitada. Fazendo uma drenagem, uma hidratação. Então, uma coisa que dê prazer pra ela, né? Que seja leve, que ela se sinta cuidada nesse momento. Exatamente. Bem acarinhada. Isso. Porque é um período da mulher que... Ai, mexe com emocional, né? Mexe. A gente fica mais... Quem já passou por isso, sabe, né? É. Por isso que a gente quer atenção, carinho, né? É. Cafunelas. Isso. Vamos deixar pro pessoal aí que está acompanhando o programa da Tamiris, quais são os procedimentos que o pessoal vai encontrar na clínica Inspire? Olha aqui, Tamiris, como nós somos em três profissionais, é bem dividida essa área, né? A minha parte é mais essa parte da harmonização, tudo que é invasivo, né? Tanto corporal, quanto facial e capilar, a parte invasiva. Mais nós temos a Jéssica Fernanda, que inclusive vai vir aqui falar com vocês sobre um assunto aí muito... Que é bem polêmico e que esses tempos teve aí duas blogueiras falando sobre, né? Que é a alopécia. Então, ela vai falar aqui pra vocês que ela é terapeuta esteticista e terapeuta capilar. Então, ela vai estar explicando aí como que é esse processo, quais os tipos de alopécia, quais os cuidados, né? Enfim, e que tem tratamento, né? O importante é não deixar muito tempo. Tem que começar a tratar. E tem a parte de relaxamento, né? Que é esse de relaxamento, de gestante. Tem a parte também que é muito interessante, que foi até como a gente começou, que é de eventos, né? Então, a gente mesmo agora pro dia da secretária, que é dia 30, já temos empresas que vão vir trazer os funcionários, nove funcionários. Que chique, gente! Isso! Aí, o sábado à tarde, a gente fecha pra essa empresa. E daí, lá na recepção, fica ali uma mesa de frios pra eles, champanhe, suquinho, bolinho pra eles degustarem. E vão vindo de dois em dois pra tá fazendo as massagens relaxantes aqui com a Jéssica e com a Júlia. Então, é um dia, assim, super especial e que quem já fez, eles sabem, né? Os donos das empresas falam, ah, agora vou ter que fazer de novo porque estão me pedindo. Então, vamos ter esse tipo de evento também. E nós vamos até a empresa com a Quick Massage também, né? Que é levar esse relaxamento aí pros colaboradores, né? Pra ter um momento ali de relaxamento, um momento de descanso ali, de 15 minutinhos que dá aquela pausa. Eu falo que é o reset que a gente precisa de vez em quando na mente pra voltar a reiniciar, né? E tem a Júlia, né? A Júlia Sanches, que é a profissional responsável pelo corporal. Então, todas as terapias corporais, criofrequência, rádio, enfim. Tudo que é pra diminuir medidas, ela que é responsável também junto com a Jéssica na parte também de relaxamento. Um dia nós conversamos com ela também, né? Isso. Ela vai passar pra vocês tudo que ela faz também pra se deixar linda, né? Deixar vocês bem confortáveis. Agora, essa da empresa, eu gostei, hein? Olha, empresas, empresários, adotem, adotem. Eu sempre falo, se a sua empresa está no sucesso que está hoje, porque aquelas pessoas que estão ali dentro da empresa estão ajudando você a chegar ao topo, chegar ao sucesso. Dificilmente a gente faz chegar ao sucesso sozinho. Geralmente, sempre em equipe. Lembra da sua equipe, tá? Vale a pena. Então? E eles adoram também. Claro, imagina se elas não vão gostar. Eles falam, falam, nossa, olha, é o melhor, nossa, é o melhor presente que a empresa poderia dar. Porque realmente eles se sentem importantes, né? Eu amei. Saber dessa novidade, gente. É bem legal. Vale a pena, hein? Vale a pena mesmo. Algo mais que você queira deixar aí pro pessoal, porque nós vamos conversar com a Jéssica. Isso, não? Vamos pra Jéssica, que ela tem muita coisa aí pra falar dessas terapias capilares. É isso aí. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Bom, já de volta do nosso comercial Agora vamos conversar com a Fernanda Jéssica Fernanda Nome lindo, tanto nome quanto sobrenome, né? E ela trabalha aqui na clínica Inspire também com Adriana Del Mônaco E vamos falar sobre alopecias, né? E o que é O que causa Por que que acontece Então, vai ser com ela Tudo bem contigo? Boa tarde, Miris Tudo bem? Tudo bem Vamos lá, então Ah, os alopecias, né? Recentemente Nós tivemos dois casos de alopecias Que bombou nas redes sociais Que foi o caso da Maraíza Da dupla Mayara e Maraíza E da Virgínia Fonseca Que é a esposa aí do Do Felipe Felipe Isso, foi o nome dele E aí eles As duas postaram Acho que a Virgínia falou primeiro Depois veio a Maraíza E ficou todo mundo desesperado, né? Sobre alopecia Mas se a gente puxar um pouquinho Teve a esposa do Will Smith também Que teve, relatou Que surgiu todo aquele caos Que teve aquela briga do Will Smith Com um antigo parceiro Que também falou Por questão de uma alopecia Que ela teve, né? Então a alopecia A gente tem A androgenética E a areata Mas temos várias Eu vou falar especialmente Dessas duas Mas nós temos vários tipos de alopecia Tem alopecia por tração Que ocorre quando a pessoa Prende muito o cabelo Que prende ele Traciona demais E aí o cabelo Ele começa a fazer Quebra E aí ele quebra E ele sai do folículo E aí onde o folículo Quebra Quebra o cabelo ali A gente não tem mais Um crescimento Se não tiver um protocolo Pra ele Então tem alopecia por tração A da Virginia Foi uma alopecia areata Que foi devido A algo emocional Essa vem do emocional Ela teve um transtorno Com a base dela Que virou também Ficou famoso E dentro disso Ela começou A ter a alopecia Mas ela não constatou Quem constatou Foi o cabeleireiro Que quando foi Manusear o cabelo dela Viu os grandes círculos Então essa alopecia Ela faz círculos E cai o cabelo ali Com buracos Na cabeça Ficam aquelas manchas Isso A pessoa assim Alguém Alguns esconde Até ela fala no vídeo Que ela tentou esconder Mas é bem um buraco Enorme Como se a pessoa Tivesse raspado Naquele local E ali faz uma alopecia Que é a alopecia areata Que vem da função emocional E aí a androgenética Que foi A da Maraísa Que daí a questão Já fala de androgenética Que vem de familiar Talvez a mãe tinha um cabelo Mais fino Mãe, vovó Vem até da terceira geração Às vezes ocorre De pular uma geração Por exemplo A mãe dela não teve A avó teve A avó teve A mãe não teve E ela tem Ah, isso pode acontecer Pode ocorrer Pode ocorrer Então tem esses casos De alopecia E pra todos eles A gente precisa Um diagnóstico E quanto mais precoce Melhor A gente consegue Ter um resultado melhor A gente consegue Tratar mais rápido E conseguir Melhor Porque assim Não só mulheres Em homens também Que daí tem as calvícies Mas normalmente É uma alopecia Pra homens também Mexe muito com a autoestima Com certeza Principalmente As mulheres Acontece com homens também? Acontece Com homens também A calvície ali Tem homens que Temos que rascam a cabeça toda Porque tá tendo Pra eles é mais Tudo bem Mais tranquilo Agora pra mulher É difícil Porque querendo não O cabelo Ele molda o nosso rosto E pra mulher É algo nosso Algo que nos dá prazer Ter o cabelo Molda a gente Alguns estão Com uma proteção Mas Mexe muito com a autoestima Então quando elas vêm A gente vai fazer Anamnese Porque o fundamental Pra descobrir Uma alopecia Lógico Se ela constatar Em casa Mas assim Pra gente Definir qual tipo Que é É a avaliação Daí a avaliação Tem que ser bem Minuciosa E tá Depois Constatou Alopecia E daí o tratamento É um tratamento Longo É rápido Como que fica Tudo isso? Vai depender Do grau Da alopecia E de como tá Esse couro cabeludo Porque a gente Precisa avaliar Conhecer também A avaliação feita Comigo E com a Adriana Que é doutora Biomédica A gente pede exames médicos Pra ver a questão De inferritina Ver como que tá A vitamina No corpo Porque pro cabelo Pele e unha É os últimos lugares Que são mandados As vitaminas No covid Por isso que pós-covid Tinha aquela queda Brusca de cabelo Porque o corpo Muitos ficaram carecas Perderam tudo Ficaram calvos Vamos falar assim Exatamente Que dói menos Porque o corpo Entendia que ele precisava De nutrientes Pros órgãos Que são vitais Então a hora que sobrava E se sobrava Ia pro cabelo Ia pra unha Ia pra pele Então assim O último ainda é o cabelo Então o cabelo Precisa de vitaminas Precisa que o nosso corpo Esteja também com vitaminas E se a nossa saúde Esteja boa Então aí a gente avalia O exame médico Pede a pessoa trazer Se tem recente Ou até fazer Pra gente avaliar E aí a gente vai Pro outro procedimento Que daí a gente avalia Diretamente com o couro cabeludo Que é com o aparelho De tricoscopia Que ele faz a avaliação E a gente consegue avaliar Dentro do couro cabeludo A gente consegue ver lá dentro O folículo Onde nasce o cabelo É bem legal Vira só como a clínica Espírito está bem avançada Gente Vale a pena, hein? Isso, a gente consegue avaliar E ver Qual o tipo de alopecia O que ocorreu Aí dentro da avaliação Escrita A gente vai estar conversando Perguntando Como é Ver os exames E pergunta a questão De editariedade O que a pessoa teve E aí ela tampa Então assim É vários fatores Dentro de uma avaliação Que aí depois de tudo isso A gente vai traçar um protocolo Olha que interessante Agora Isso pode acontecer Com qualquer idade? Qualquer idade Qualquer pessoa Pode ocorrer Pode ser Que nem a tração Prender muito o cabelo Deixar aquele cabelo Tem gente que parece que Até estica a pele No rosto De tanto que puxa o cabelo Sim, porque tem meninas De cinco, seis anos Tem cabelão Que fica bem amarrado o cabelo Então isso Isso pode Corre o perigo Corre o perigo Corre Claro Mas o protocolo É específico Para cada um Ótimo Bom, Jéssica Você já falou Então sobre As alopécias O que causam Então gente Tem a clínica Inspire Aqui na cidade De Moarama Isso vale para Todos os municípios Onde o programa Da Tamires Chega O programa da Tamires Entre muitos estados Então se você Está passando por isso Você está desconfiado Com o que a Jéssica Falou E você viu Que ela falha No couro cabeludo E não sabia O que que era Agora ficou sabendo Então você já sabe A clínica Procurar, né A clínica Inspire E fazer o seu tratamento As pessoas Que estão nos assistindo Qual o contato? Nosso contato Tamires É o 9 9 7 7 5 5 1 3 6 Você entra em contato Com a gente A gente vai Te responder E marcar uma avaliação E só para finalizar Eu sempre gosto de dizer Que quando a pessoa Vem somente no capilar Que mexe com o emocional O nosso tratamento Ele é único e exclusivo Porque a pessoa É única Você é única Então aqui a gente Vai te tratar Com amor e carinho Porque é você É o seu momento É o seu procedimento E não é porque Cabelo Vem só para cuidar do cabelo Não a gente faz Uma massagem Durante o procedimento Para aliviar a tensão Porque mexe muito Com o emocional Então a pessoa Está tensionada Então a gente gosta De cuidar Ter esse carinho Para você vir Porque você Realmente é único Verdade E a verdade mesmo A gente chega aqui O atendimento Olha é VIP Vale a pena mesmo Você vir aqui Conferir E tem muitos Outros tratamentos Para vocês Aqui com a Adriana A doutora Adriana É o Mônaco Ela é biomédica Esteta Ela então está Na parte da estética E ela faz os procedimentos Mais evasivos Porque ela é médica Tá bom? É isso Muito obrigada Por teu carinho Por tua atenção Obrigada Jéssica A qualquer momento Nós voltaremos Diretamente da Clínica Espíri Com muito mais novidades Para vocês O programa da Tamir Vai ficando por aqui Vou deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E atenção de vocês É isso aí gente Então Precisou da Clínica Espíri Está aí A seu dispor Beijos e abraços Tchau, tchau E até lá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma